Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, estou aqui hoje para falar mais uma vez de um floral de barra, eu vou falar do cerato. O cerato, ele é indicado para aquelas pessoas que são indecisas, inseguras, elas sabem exatamente o que elas querem, mas elas não confiam na sua capacidade, então elas precisam da confirmação do outro para poder tomar uma decisão. E é indicado também para aquelas mulheres que amam demais, aquelas mulheres que são facilmente exploradas pelos seus parceiros, são pessoas que têm parceiros dominadores, manipuladores, então ditam o que elas precisam fazer e elas vão seguindo, por quê? Porque elas não confiam em si, elas não têm segurança emocional, então o que elas fazem? Elas largam, elas se afastam dos amigos, elas deixam de cuidar de si para viver em função da manipulação e controle do outro, né? São aquelas pessoas que se vitimizam, elas são facilmente exploradas, tá? E esse floral, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma segurança emocional para aquela pessoa, para que ela consiga seguir no caminho dela, no que ela veio fazer, entendeu? Ela olhar mais para ela e deixar de ficar preso ao controle e domínio do outro. Então fica a dica de hoje, se você estiver vivendo um relacionamento assim, pensa nisso, eu faço atendimento online, né? É só marcar comigo, meu contato está no site e no canal. Gratidão! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.